Bom dia, boa tarde ou boa noite Começamos mais um dia Dessa vez, ó Limpinho, ainda tá um pouquinho molhado Umas manchinhas, mas Isso é que vai acontecendo Durante o tempo A lavação nossa no banheiro não é assim Tão boa quanto uma máquina de lavar Mas é o que tem Então, só o sapato feio E a jaqueta Que tá desse tipo aqui Então vamos lá comprar o pneu Trocar óleo, trocar espelho E trocar manete de freio E aí pegamos a estrada Vamos lá Hotelzinho aqui Apesar de ser Um quarto assim Bem tranquila Mas pelo menos não tinha cheiro ruim A cama era gostosa E não tinha Ninguém fumando maconha dentro Diferente dos últimos dois Lá na Suriname Costa E a Iagena Inglês Então Partiu o estrada Hoje Vamos ver Acho que não vai dar pra chegar Atravessar a reserva Então vamos ter que dormir antes Talvez naquele posto lá E ali o trabalho todo Com troca do pneu Dos espelhos Do freio Do óleo Do óleo Ficou em R$ 235 Tudo Dessa vez Vamos de pneu Leborim Era o único que tinha Além do Vipal O que tava antes Era um Rinaldi Que Chegou no TWI Com 8 mil quilômetros O normal Eu trocava esse pneu Na faixa dos 13 15 mil quilômetros Mais ou menos Não esse O normal Quase todos os pneus Chega nos 15 Atrás Mas esse Rinaldi Aí Ficou Ficou meio decepcionado Com ele Porque foi Rodado Mil Mil 350 quilômetros De estrada de chão Na estrada de chão Ele desgasta menos Ainda Era pra ter durado Bem mais Saí de Boa Vista Era 10 horas Demorou Um pouco O cara Se bateu um monte Pra tirar a roda Teve que tirar a roda Com o espelho Tudo Sendo que ele tinha Um macaco Em traulico Embaixo da moto Que era só levantar Mais um pouquinho E ele tirava Sem precisar Soltar o espelho Do varão Mas Ele é novo Devia ter uns 50 e poucos anos Uma hora ele aprende Acabei de passar A placa Do quilômetro 465 Da BR174 E o quilômetro Zero Tá lá dentro Da reserva Uns 30 quilômetros 20 Ah nem lembro quanto Mas não é muito Pra dentro não Então Pelo horário Talvez eu consiga Chegar até aquele posto Na entrada da reserva Se conseguir Acambular Se não Vai ter aqueles Aquelas Entradinhas Pro meio do mato Pra aquela linha De transmissão nova Que eles vão fazer Então vai ter Aquelas chances De acampamento Hoje De qualquer forma Vai ser de boa O tempo Parece que não vai ter chuva Então Tá ótimo Então essa daqui é a Iracema O posto é aqui E vamos ter que achar Um lugar Pra almoçar 6,70 Gasolina Aqui Paguei 5,89 Em Boa Vista 93 quilômetros De lá pra cá E o Frentista Me falou Que o lugar Pão Pra comer Aqui Ali no Assadão Iracema Vamos ver Se ele tá certo Tem movimento Nenhum Ali ainda Olha só Faz tempinho Que eu fiquei Almoçando A vovózinha Ficou sangrando Depende De como ela Para Vaza mais Ou menos Então Simbora Meio dia E 50 Dá pra rodar De 240 A 280 Mais ou menos Hoje ainda E tava vendo Aquele posto Que fica No começo Da reserva Tá A 337 Então Não chego lá Vou ter que ficar Lá pela Por algum lugar No meio do caminho E a comida ali Custou 20 pila Vamos dizer Uma comida Simples Com sabor Mas pouco variada Arroz Feijão Meio macarrão E um tipo De carne Que daí Eles servem Na mesa Então é um buffet Semi-livre Então aí É Caracaraí E um No meio do caminho Olha só um tempo de chuva aqui para frente, ainda vai dar para andar talvez aí uns 100km antes de acampar e acho que hoje a noite vamos ter chuva. Está com cara, último abastecimento do dia e vamos procurar aquela chuva lá, se bobear eu vou pegar ela antes de acampar e isso não é bom, é hora de ficar bem ligado aí nas possíveis oportunidades de acampamento porque se não daqui a pouco eu estou na chuva e acampar depois que já choveu aí fica complicado ou vai que não para de chover e não tem mais nenhuma vila grande aí tem a vila Equador que é de pequena para média mas média de vilazinha pequena e depois disso só tem aquele posto lá na vila Jundiá. Aqui acho que vai dar, só tem que estar passando dentro da propriedade a estrada será que não tem uma entrada sem portão? aí tem uma casa, passa aqui, vamos ver vai que se tiver portão eu não vou entrar ah não, não tem, a cerca está aí ó eu acho que já temos nossa casa legal se tivesse um lugarzinho plano debaixo da ponte para não molhar tanto olha lá olha lá olha lá mas tem gente aqui mas eu vou perguntar se não posso acampar vai que Taperas Bar e eu vou acampar por aí mesmo quero nem saber acho que o cara estava cagando na beira do barranco ali na hora que ele viu a moto ele só deu uma levantadinha e já baixou de novo não tá com cara de que vai ficar que vai elevar esse rio já digo para vocês como é que vai ser então vai ser aqui mesmo a moto vai ficar ali barraca vou colocar aqui e essa daqui é o rio vai dar aquela chuvarada mas duvido muito que seja suficiente para a água subir até aqui dali até aqui esse rio tem que subir dois metros e meio mais ou menos isso é muita água não para uma chuvinha de verão isso é para aquela época de chuvas aqui então dá uma ajeitadinha aqui começar a montar o acampamento e está chegando mais gente pelo jeito isso aqui é meio que ousado que ou sac que o calcão é que o calcão que o calcão é muito legal é que o calcão que o calcão é que o calcão usou mas Montadinho lá, a galera que tinha chegado aí com o carro e som já foi embora, o cara da moto ainda tá lá e a chuva me parece que não vai vir, é bom e é ruim, vou esperar aqui até mais de noite, não tem mosquito, pernelongo, não tem nada aqui, tá muito bom, vai dar até pra fazer um café da manhã aqui amanhã, tava preocupado que se fosse campo aberto desses matos aí assim, tem muito pernelongo e aí não ia dar pra fazer nada, mas hoje tá tranquilo, então acho que por hoje é só, a menos que tenha alguma novidade, aí eu volto depois dessa despedida, mas então é isso aí pessoal, se quiser saber como é que foi o camping daqui, se inscreve aí pra não perder o próximo capítulo no próximo domingo e até lá, abraço!